Esse aí vai dar um trabalho, vim Bruno, cadê a chave do bicho? Ei, Bruno, cadê a chave? Bruno, cara Você vai onde? Cadê a chave? Quem vai ligar ele? Está lá, vim Cadê o Kel? Espera aí Cadê a chave? Achou? Meu amigo, esse negócio fura demais Muito bem Tem que Botar o pinhozinho na frente, aí, garoto Devolha isso aqui, garoto da terra é claro Não, não, não Não, não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vai Olha aqui nesse mundo Vamos 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 Vai Vai Tem Vai É sofreu demais Maravilha Ih vai sair, vai sair, vai sair caralho, olha aí é porque está cavando mais ainda vim, 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 vim vim, 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 vim vai dar uma raizinha e vai escalar mais pra lá, por aí vai, vai, vai vai, vai, vai já foi vai, vai, vai domingo tem de novo domingo tem de novo tem que tomar um agora pra comemorar pra você beber essa porra hi hi a pau com o controle é desse tem que tomar um agora